Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e também considere ajudar o canal por meio do LivePix, Felipe Arruda. Então é só clicar no link e você será direcionado. E também considere me seguir também no LinkedIn, Felipe Matos de Arruda. Aqui a gente pode debater, se conectar, acompanhar a publicação do outro e vice-versa. Então pode me mandar uma mensagem lá que eu vou te responder. Bom, eu estou aqui hoje com uma planilhazinha normal de base em itens pedidos porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre ocultar colunas e linhas e também falar um pouco dessa parte de estrutura de tópicos, principalmente a parte de agrupar e desagrupar. Quando a gente quer ocultar uma planilha, uma linha, uma coluna, geralmente é porque a gente quer padronizar uma visualização dentro da nossa planilha. Então quando a gente quiser traçar um ar mais visual e ocultar linhas que não são tão importantes, mas a gente também não pode excluir essa informação porque essa planilha pode estar conectada em alguma outra base, isso pode afetar esse ETL, por exemplo. Então você pode ocultar, sempre com o botão direito e vir aqui na planilha e ocultar. E aí você teria aqui, por exemplo, a coluna D, ABC, E, F, G, H. Então ele pularia o D aqui porque está de fato oculto. Então você também pode clicar em reexibir que ela apareceria aqui, ok? E isso também vale para coluna e também para linhas, né? Então eu poderia aqui ocultar e ficaria 1, 2, 5, 3, 6, 7. Por quê? Porque a 3 e a 4 elas estão ocultas, né? Então você clicaria em reexibir aqui, selecionaria todo esse intervalo, clicaria em reexibir. E aí você teria novamente a estrutura original. Mas você também consegue fazer isso por meio de botões. Por exemplo, eu quero arrumar, tá bom? Estruturar todas essas colunas aqui. Eu posso selecionar todas e apertar aqui um duplo clique e aí ela organiza também, tá vendo? Eu poderia, por exemplo, pegar C, D e F e vir em agrupar. Quando eu faço o agrupar, você percebe que existe agora uma nova estrutura aqui em cima da minha planilha, né? De 1 e 2. 1 para totalmente agrupado e 2 para o agrupamento totalmente aberto, tá bom? Você pode fazer isso também clicando aqui, né? E você também pode agrupar um agrupamento, né? Então eu também posso clicar em agrupar novamente aqui, que agora a gente tem mais um nível de agrupamento, né? Então, por exemplo, eu tenho o agrupamento 1, que é o máximo, né? Eu tenho o agrupamento 2, que está em meio termo, e o agrupamento 3 totalmente aberto, né? Então você também tem essa opção utilizando botões, né? Para realizar esse agrupamento. E para desagrupar, você pode selecionar esse intervalo aqui que eu agrupei e clicar aqui em desagrupar. Ele vai desagrupar o primeiro ali, né? O mais avançado e seguido pelo último aqui também. Então, agrupar e desagrupar serve muito para isso, né? Quando você não quer excluir uma informação, mas você também não quer que ela seja exibida enquanto você trabalha dentro da planilha, ok? Então, espero que essa dica tenha te ajudado. E até o próximo vídeo.